A antiga sede da Assembleia Legislativa do Rio, o Palácio Tiradentes, recebe durante todo o mês de julho a 17ª edição do Festival Internacional de Arpas, o Rio Arp Festival, com apresentações que prometem transformar a cidade na capital mundial das arpas. Ao todo serão cinco apresentações que farão parte da série Música e Democracia. A apresentação do dueto francês Claire Defue e Raymond Rossian abriu o evento com um concerto de arpa e violão. Segundo Sérgio da Costa e Silva, diretor do festival, o Rio Arp Festival faz parte do projeto Música no Museu, que há 25 anos leva para dentro de grandes centros culturais da cidade as diversas vertentes da música clássica. Cada ano nós estamos trazendo arpistas, grandes arpistas de 20 países, este ano por exemplo, teve anos que nós trouxemos de 25 países e faz com que durante 30 dias nós tenhamos 3, 4 concertos por dia e com isso mostrando ao público a importância da arpa, que é um instrumento de mais de 5 mil anos, ao mesmo tempo trazendo os vários modelos de arpa. Então para nós é uma alegria muito grande e principalmente estar aqui no Palácio Tiradentes, porque mostrando, um pouquinho resgatando essa história desse lindo palácio e mostrando ao público também a possibilidade de entrosar a música nesse palácio. Então o nosso público está tendo a oportunidade de ouvir o som das arpas, visitar as exposições e visitar o palácio, que ainda que esteja em obras, mas ele daqui a pouco vai ser resgatado e a gente espera dar continuidade ao festival de arpas aqui nos próximos anos. O Rio Arp Festival acontece graças a uma parceria entre a ALERJ e a FUNARJ. Para o presidente da instituição, ampliar o acesso à cultura no Estado é fundamental, principalmente no período pós-pandemia, onde muitos produtores culturais e artistas em geral perderam seus postos de trabalho. Esses projetos têm rodado os nossos teatros também em algumas cidades do interior. Então isso é importante, importante para a gente, importante para a cidade, importante para o Estado. A gente está proporcionando isso de forma gratuita para toda a população. A FUNARJ tem tentado de alguma maneira fazer com que as pessoas possam trabalhar na área cultural, que sofreram muito da pandemia, e também criar oportunidade para aquelas pessoas que não têm oportunidade de assistir um bom show, um bom evento, poderem participar de forma gratuita, ou com os valores muito baixos ou populares, como é o fim de tarde no João Caetano. O subdiretor-geral de Cultura da ALERJ falou sobre o período de transição que o Palácio Tiradentes atravessa, deixando de ser sede do Poder Legislativo do Estado para se transformar, de fato, em um museu vivo. Inaugurado na década de 20, o prédio já abrigou a Câmara Federal de Deputados, e é considerado um marco na história da política brasileira. Atualmente, passa por reformas de restauração, que envolvem o trabalho dos próprios servidores da Assembleia. O objetivo é que o Palácio se torne uma referência no polo cultural da cidade. Nosso papel é contribuir para que o Rio de Janeiro cada vez mais se afirme, como sempre foi, um espaço de vivência e experiência para a arte, de celebração da identidade nacional. A música, eu tenho certeza que é a linguagem artística que a população mais utiliza para se manifestar política e ludicamente, eu acho que ela reúne sentimentos, emoções, e a música brasileira é do mais puro encanto.